E a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, SADA, decidiu estender, prorrogar o prazo de inscrição para o Piauí Mais Genética. Tudo isso por conta da grande procura de criadores que estão interessados. A nossa repórter Natália Carvalho tem mais informações sobre isso. Boa noite, Natália. Quero saber como que vai funcionar essa logística. Jogo pra você a bola agora, Natália. O senhor de casa que acompanha o Conversa Franca, exatamente, as inseminações estão previstas somente para o mês de maio e a SADA já acumula milhares de inscrições de produtores interessados em inseminar o seu rebanho, mas também de olho na capacitação que esse programa vai ofertar, que permite os produtores aprenderem a trabalhar com essa tecnologia de forma gratuita. Devido ao grande volume de procura, o prazo já deveria ter sido encerrado, mas foi prorrogado até o dia 25 de abril deste mês. No caso, a inscrição do programa Piauí Mais Genética. Por isso que a gente conversa agora com o Fábio Abreu, que é o secretário da pasta, porque, secretário, seja bem-vindo ao Conversa Franca, eu vi que vai ser um programa dividido em etapas. Nessa primeira, quatro raças serão selecionadas, não é isso? Exatamente. Nós abrimos as inscrições para os produtores que têm o interesse em participar do programa Piauí Mais Genética, no que se refere ao melhoramento genético do rebanho. Nesse caso, especificamente, serão os bovinos. Então, os proprietários que têm vacas em condições de receber essa inseminação, é óbvio que nós vamos também estar fazendo todo um trabalho de esclarecimento, de capacitação a esses pequenos produtores. A prioridade número um são os pequenos produtores. Por quê? Porque são os produtores que devemos iniciar o processo de inseminação artificial. O objetivo também, com a capacitação a esses produtores, é que eles continuem com o projeto a partir do momento em que acrescentarem no seu rebanho essa prática da inseminação. Assim foi no sul do estado. E por isso que a gente está aqui, mais uma vez, convocando, convidando os proprietários que tenham animais bovinos, vacas, com essas características e com esse interesse. Importante, até o dia 25 nós estaremos estendendo a primeira etapa. Uma grande procura, mas nós no interesse de termos mais pessoas participando do projeto, estaremos estendendo esse prazo até o dia 25 de abril. A partir daí serão os protocolos de inseminação, visita dos nossos técnicos e a partir de então até a finalização da inseminação artificial em si, programada por esses técnicos. Secretário, e onde? Como se faz para se inscrever? Pois é, as pessoas podem se inscrever no nosso site, que eu acho que é o mais prático. Você pode entrar no site da SADA e a partir daí buscar o programa mais genético. Lá vai ter a alternativa para se inscrever nesse programa. Mas se a pessoa preferir ir até um posto da SADA em qualquer município do nosso estado, ela também vai poder fazer essa inscrição diretamente no posto. Ou alguém da ADAPE. Nós também estamos estendendo aos nossos técnicos da ADAPE as orientações para que eles possam fazer essas inscrições. Então, quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas interessadas, melhor para o nosso programa, que vai ser um sucesso, que está sendo um sucesso e é importante porque melhora o rebanho do nosso estado e com toda certeza marca a nossa posição muito mais em termos de qualidade do nosso rebanho em relação ao rebanho nacional. Perfeito. Obrigada, secretário. Então, aí as informações desse programa Piauí Mais Genética, você interessado em melhoramento genético, inseminação artificial, essa é a oportunidade de trazer essa tecnologia aí para onde você mora. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. Eu agradeço também ao Fábio Abreu pelos esclarecimentos, sempre que a nossa equipe de reportagem solicita. Então, todas as informações para você que é criador aqui no estado do Piauí. Sei que o Conversa Franca tem uma audiência muito grande no interior do estado, principalmente que é onde se concentra a maioria dos criadores. Então, prazo estendido, prorrogado, para ninguém perder a oportunidade de trabalhar e estar envolvido também com o melhoramento genético das suas criações.